Olá, eu sou o Fábio Dário e sou mais um dos muitos ex-GFTs que retornaram. Olá, meu nome é Moniele e eu sou gerente de projetos aqui na GFT. Meu nome é Robson Agapito, eu sou especialista em qualidade aqui na GFT. Meu nome é Felipe Delbel, minha área de atuação é com gestão de projetos, eu tô fazendo isso desde 2017. Eu entrei na GFT em 2007, eu acho que eu fui o funcionário número 37, se não me engano. Hoje em dia eu sou o Scrum Master. Atualmente eu sou arquiteto de soluções aqui na GFT Estados Unidos. Eu retornei para a GFT em 2015 e na primeira festa de fim de ano a gente estava comemorando ter alcançado 500 funcionários. Em 2010 eu entrei na GFT pela primeira vez, acabei saindo em 2011 e voltei em 2013 e tô trabalhando lá desde então. A GFT é o local ideal para se desenvolver na carreira de TI devido a enorme diversidade de projetos e mercados atendidos. Você consegue modelar, desenhar a sua carreira da forma que você quiser. A quantidade de áreas que você pode atuar e principalmente de tecnologias é muito grande. Você pode escolher exatamente o que te interessa. A minha pós de Big Data eu fiz com o auxílio da GFT. Eu estava de licença maternidade e mesmo assim foi aprovada. A quantidade de oportunidades que apareceram para mim desde que eu entrei na GFT, então já no total tenho quase 10 anos de casa. Nesse tempo eu tive não só a possibilidade de ir para o exterior, trabalhar de outro país. Isso foi uma experiência muito enriquecedora, então acredito que o principal motivo de eu continuar na GFT é que eu vejo que ainda tem um caminho longo a ser trilhado. A GFT é uma empresa muito madura e que dá todo o apoio para os seus colaboradores, seja em suas carreiras, nas suas vidas acadêmicas, certificações, eventos de tecnologia. Tudo para garantir que todos estejam sempre atualizados. E para mim um dos maiores diferenciais da GFT é o fato de ser uma empresa multinacional e com inúmeras oportunidades para trabalhar em outros países. Quando eu entrei eu tinha um pouco mais que 30 pessoas na empresa, era num prédio comercial, foi crescendo, crescendo. Quando eu saí daqui eram 400, acho que um pouco menos que isso. E hoje são mais de 1.500, então assim, eu nunca imaginei que a empresa ia chegar nesse nível, nesse porte. Mas não perdeu a essência, isso que é o mais importante. O DNA, que algumas pessoas mantiveram, brigaram por ele e continuam fazendo com que isso cresça. Eu vejo que essas pessoas têm muito do que a gente considerava o DNA, que é aquele clima mais de família que a GFT tinha. E agora mesmo com o tamanho da empresa, a gente consegue manter isso dentro dos nossos projetos. Se eu pudesse definir uma palavra para ela, seria a transformação. É assim que eu me sinto. Orgulho, cara. Orgulho de ser a GFT. É muito bom estar aqui. Solidez. DNA. Desafio. O que eu falo para você que queira voltar para a GFT vale muito a pena. A GFT nesse caminhar só melhorou. Pergunte para quem trabalha, que está já há um tempo, pergunte o que a pessoa acha. E você vai ver o porquê que eu retornei, por exemplo. Eu não me vejo de jeito nenhum em outro lugar. Eu sinto que eu estou chegando aonde eu quero chegar e me sinto em casa. A GFT é o lugar onde eu quero estar. Se você é como eu, que saiu da GFT mas nunca esqueceu, que sempre manteve a GFT ali no coração, pode voltar despreocupado porque a essência da empresa e os sólidos princípios continuam todos ali. Isso aí não mudou. Agora se você tem alguma reclamação, se você não gostava de algo, eu tenho certeza que a GFT cresceu o suficiente para corrigir essas falhas antigas. Eu tenho absoluta certeza que a sua nova passagem por aqui vai ser totalmente diferente. Bem-vindos de volta, GFT!